Abra o saquinho coletor exatamente no momento em que for fazer a coleta de urina do seu bebê. Retire a fila... Olá, cegonhas! Bem-vindas de volta ao meu canal. Se você é nova aqui, muito prazer, seja muito bem-vinda. Meu nome é Cíntia Rosa, sou pedagoga, professora alfabetizadora há 18 anos e mamãe da pequena Maria Luíza de 2 aninhos, que precisou fazer coleta de urina desde 3 meses de idade. 3 meses de idade. Então, gente, sem enrolação esse vídeo, eu vou ensinar como colocar o saquinho coletor corretamente na hora de fazer a coleta de urina do seu bebê. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho pra receber todas as notificações de quando eu fizer um vídeo novo. Um beijo! Tchau! Inuminidade de coleta, pegue gratuitamente um kit coletor de bebê. Higienice bem as suas mãos com álcool em gel ou lave bem com água e sapão. Após, higienice as partes íntimas do bebê. Abra o saquinho coletor exatamente no momento em que for fazer a coleta de urina do seu bebê. Retire a fita adesiva e cole com o orifício nas partes íntimas do seu bebê. Abra um pouquinho o saquinho pra que fique um pouco de ar. Deixe a fralda um pouco frouxa pra que não aperte e não vaze a urina que ficar no saquinho. Guarde o seu bebê fazer xixi, retire, feche o saquinho e coloque dentro do potinho do kit coletor. Apreche o seu bebê. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí